Fala pra mim aí agora, caralho, fala pra mim, fala, fala, fala É o porró do Pablito Bombano aqui do Martin Muniz É nóis na pista, mano O que? O que foi? Eu adoro Olha, Pabllo Bora, dança aqui na frente da câmera, por favor Mostra pra mim como é que é É o porró do Pablito Bombano aqui do Pabllo Já é o porró do Pabllo É o porró do Pabllo Nosso querido Bruno Prado aí na área, bombando, fazer um atu aqui no meio, alelé, gatinho, nosso querido Manel e Laís aqui, roxano.com, e torta ela, pequenino, alelé, nosso querido Bruno Prado, Henrique Luiz, da Alemanha, manda beijão aí, adoro. Olha o trenzinho do amor, é Laia! E aí, Laia!